O mercado está cada vez mais dinâmico, não é? As empresas estão mais competitivas e rápidas em lançar novos produtos. Então, imagine ter uma base em pó pronta que possibilitasse você sair na frente com uma nova linha de produtos nutritivos. Eliminando gastos elevados com P&D e implementações em sua fábrica. Além de ampliar seu portfólio, garante um rápido go-to-market. Estamos falando de uma grande oportunidade. A Dupont Nutrition & Health apresenta Supro Plus Uma solução prática e única para empresas que buscam explorar oportunidades em bebidas nutricionais ou mesmo criar conceitos de misturas em pó e mais nutritivas. Basta apenas adicionar sabor. Os desafios nutricionais são muitos e trazem infinitas possibilidades. Veja! 53% da população na América Latina está buscando aumentar o consumo de proteína. O público que busca bebidas nutricionais não para de crescer. As estimativas apontam que cerca de 60% a 80% da população na América Latina é intolerante à lactose. A maioria da população não ingere a quantidade diária recomendada de cálcio, zinco, ferro e de vitamina A. Supro Plus é um produto à base de proteína de soja ou proteína de soja mais proteína láctea que já vem pronto. Em sua composição, contém carboidratos, proteínas, gorduras, além de vitaminas e minerais. É fácil de usar, possui excelente dissolução e sabor neutro. Pode ser utilizado sozinho ou em combinação com outros ingredientes, como fibras, ideal para adultos e consumidores que buscam uma vida mais saudável. Ou adição de outros sabores, como morango e chocolate, mais específico para crianças. Ou até mesmo mais proteínas, para consumidores que praticam atividade física. O Supro Plus apresenta vários benefícios nutricionais. Contém proteína de alta qualidade, vitamina A, minerais, como ferro, zinco e cálcio. Nutrientes muito importantes para a nossa saúde, mas que são consumidos de forma inadequada por nossa população. Nossos estudos científicos comprovam a eficiência da proteína de soja, no ganho de massa muscular em praticantes de atividade física e na diminuição da perda de massa muscular, chamada de sarcopenia, em idosos. A vitamina A é essencial para crianças, pois impulsiona o seu crescimento. A deficiência de ferro, também conhecida como anemia ferropriva, possui alta prevalência em crianças e mulheres, podendo levar a problemas de saúde, como fraqueza, falta de ar, desânimo e taquicardia. Já o zinco possui papel fundamental na construção de um sistema imunológico mais forte. A linha Supro Plus também é uma ótima fonte de cálcio, essencial para o desenvolvimento esquelético saudável e diminuição do risco de osteoporose. É hora de inovar com o Supro Plus. Apoiado pela experiência, conhecimento e capacidades globais da DuPont Nutrition & Health. Apoiado pela experiência, conhecimento e capacidades globais da DuPont Nutrition & Health.